Então vamos agora ao vivo para os Estados Unidos para conversar com um brasileiro que é morador do estado da Flórida, o Felipe Miranda, ele mora na Flórida e saiu de casa por orientação das autoridades. Felipe já está em contato conosco. Bom dia, Felipe, obrigada por nos atender, bem-vindo. Bom dia, bom dia. Eu lhe agradeço a oportunidade, estamos aqui, viemos em fuga para a dióxia. Pois é, Felipe, nos conte exatamente onde você está. A sua casa fica em qual localidade do estado da Flórida? Perfeito, a minha casa fica numa cidade chamada Winter Garden, perto da região de Orlando, a mais ou menos uma hora e meia, duas horas de tampa, para atingir diretamente. Então ontem eu e minha esposa e meu pequeno, que é um bebê de um ano e meio, decidimos subir para a Geórgia para a gente poder não ficar exposto, porque o furacão vai passar diretamente ali na região. Felipe, como funcionou esse alerta das autoridades para quem mora nessa rota do furacão? Perfeito. O alerta que a gente recebeu inicialmente era para tocarmos alimentos nos próximos três dias. Tínhamos recebido alerta também da companhia de energia que a chance de ficar sem energia era de 9, de 10, ou seja, 90% de chance. Também recebemos notificação que não teríamos internet. Então era uma situação para se preparar. Nós tínhamos que nos preparar para qualquer eventualidade, porque aparentemente seria um dos piores furacões nos últimos anos. Felipe, você mora há quantos anos nos Estados Unidos? Eu estou indo para o quarto ano, completando o quarto ano nos Estados Unidos. Já estive em Miami, morei dois anos em Miami, também tive algumas situações ali de furacão. Pensei, vou subir um pouco mais, que talvez seja mais tranquilo em Orlando, mas aparentemente não foi o suficiente. E era justamente isso que eu ia te perguntar, Felipe. Então você já enfrentou uma situação parecida com o que você está vivendo agora. Nesse momento o alerta é muito maior aí nos Estados Unidos por conta desse furacão, do furacão Milton? Na verdade é assim, o que a gente tem recebido de fato são muito mais alertas para estarmos preparados, nos protegermos, nos mantermos seguros, prepararmos a casa, questão de vidro, questão de locais melhores para se proteger. O ideal mesmo ali, numa situação como essa, é o deslocamento. Para aqueles que não puderam se deslocar, é tentar procurar o local mais seguro, um abrigo mais seguro possível. Temos alguns amigos também em Tampa, muitos deles, a maioria deles já se deslocaram, porque realmente onde o furacão vai iniciar, vai atingir, aparentemente vai destruir. Então não vai ficar muita coisa para a história, ainda mais eles acabaram de passar pelo Helene há pouco. Então realmente o ideal ali para quem estava em Tampa era o deslocamento, que foi que aconteceu um deslocamento em março. Ô Felipe, qual é o sentimento que fica para alguém que deixa a sua casa numa situação de perigo como essa, deixar tudo para trás para salvar a própria vida e da sua família? É uma situação um tanto quanto estranha, confesso que nunca tinha passado por uma situação como essa. Estava até comentando com a minha esposa ontem, que é uma sensação de que estamos abandonando algo de importância para a gente. Mas sabemos que o mais importante era o que estava dentro do carro, que é a nossa família. Então viemos com o sono de que estamos todos bem, com saúde e agora nesse momento protegidos de qualquer eventualidade. Só enfatizando, né Felipe, você inclusive mudou de estado, certo? Agora você está na Geórgia, é isso? Correto, correto. Eu estou na Geórgia, a gente subiu, a nossa intenção era subir até Savannah, né? Ali inicialmente a ideia era uma viagem de 3 a 4 horas, a gente pegou um pouco mais de trânsito, demoramos aí por volta de 6 horas para chegarmos no local. Tínhamos que parar com a cidade próxima a Brinsway, no caminho de Savannah, também no estado da Geórgia. Qual que foi a situação das estradas, Felipe? Por que as imagens que chegam para a gente, não sei inclusive se temos a imagem, estradas, olha só a intensidade do tráfego nas estradas do estado da Flórida, justamente por conta desses moradores que deixam suas casas, por orientação das autoridades. Olha só a quantidade de veículos nas estradas, rodovias do estado. E você traz exatamente essa leitura para a gente, de que o cenário que você encontrou, inclusive, foi de condicionamento, um trajeto, né Felipe, que se deu num tempo muito maior devido à quantidade de veículos. Eu ainda estava um pouco mais afastado da região de Tampa, então eu pude aproveitar menos condicionamento do que com a certeza as pessoas de Tampa, infelizmente eles pegaram condicionamento muito maior. Escutei aqui de casos e de trajetos que demorariam 4 horas, está demorando de 11, 12 horas, justamente por conta desse condicionamento. Apesar de ter pego um pouco de congestionamento, um trajeto que acabou quase que dobrando de tamanho por conta do trânsito, eu ainda assim agradeço por ter sido bem menos do que os nossos amigos que estão ali em Tampa, que foi uma situação um pouco mais caótica. Mas ainda assim, acabamos pegando sim o congestionamento, muita gente subindo. Uma coisa que a gente acabou sofrendo no meio do caminho foi, nós íamos fazer a reserva do hotel no percurso, enquanto estávamos sem deslocamento, e à medida que a gente ia tentando fazer as reservas, as localizações iam acabando, então as pessoas elas estão fazendo reservas, o que acaba sobrando poucas opções até mesmo para fazer reserva, e o motivo pelo qual a gente decidiu entrar um pouco mais para o interior e fazer uma reserva onde menos pessoas pariam, porque muita gente está subindo para a planta, onde definitivamente não tem chance de ter por acampouro. O Felipe, o governo dá algum tipo de suporte? Você relata para a gente, olha, eu fui em busca de uma hospedagem, eu saí com o meu veículo, em busca de um hotel para abrigar a minha família, mas o governo dá algum suporte para aqueles moradores que deixam suas casas? Sim, e eu sou grato a Deus por ter a possibilidade de eu mesmo poder me resolver, mas o governo ele dá, por exemplo, não estava sendo cobrado pedágio ao longo do percurso, então o governo ele desabilitou a cobrança de qualquer pedágio para que as pessoas pudessem se locomover de forma livre, muitas escolas já estão preparadas, abrigos já estão preparados para receber pessoas que eventualmente não tenham condições de fazer uma reserva ou em um hotel, ou em um B&B, ou em qualquer outro lugar, ou não tem amigos e parentes, então eles vão ser recebidos para poder aí trazer esse equilíbrio, mesmo porque se todos tentassem uma reserva mesmo de fato, não haveria casas ou hotéis o suficiente para todos. Então, como houve um movimento maciço, um movimento em massa das pessoas, tem que fazer um movimento diferente, e isso a gente se sente muito amparado pelo governo, a todo momento a gente tem recebido notícia, temos recebido notificação, aqui nós temos as notificações que chegam direto ao nosso celular, avisando, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, ou seja, mesmo que a pessoa não tenha internet, ou não esteja conectada na internet, a notificação sobre alguma eventualidade, alguma necessidade, chega no celular, então isso a gente se sente bem seguro e bem amparado. Filipe Miranda, que você fique em segurança, você e sua família, a gente, claro, vai mantendo o contato, acompanhando aí os passos seus e de seus familiares, seus amigos, estamos em contato com a comunidade brasileira, para também acalmar aqueles familiares que estão aqui no Brasil, né, Filipe? Mais uma vez, obrigada por trazer o seu relato aqui conosco. Eu que agradeço e o pessoal que está se locomovendo, que eles estejam protegidos, que estejam tranquilos, como agora eu estou com a minha família. Vai ser uma situação bem caótica, mas eu acredito que tem que sair em Deus que tudo vai dar certo no final. Obrigado. Obrigado. Obrigado.